Mais uma música em sete, eu falei que eu tinha composto algumas, ficou faltando no disco uma das músicas, que o Leandro inclusive colocou uma letra, e a gente tem que fazer, né? É uma milonga em sete, chamada Sete Léguas, por enquanto, né? Vamos ver se até o dia de gravar continuou com esse mesmo nome. Mas no disco a gente ainda conseguiu gravar mais uma delas, das três que eu compus em sete, e essa chama-se Sete Chaves. Sete Chaves 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 Sete Chaves